E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com mais uma reunião do G20 aqui no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu a renegociação de dívidas dos países mais pobres e a tributação internacional das nações mais ricas como uma forma de combater as desigualdades. O combate à fome, o desenvolvimento sustentável e a dívida dos países de baixa renda são temas que o governo Lula gostaria que avançassem durante a presidência rotativa do bloco. Desde segunda-feira, representantes das maiores economias do mundo estão reunidos aqui em Brasília para discutir a pauta do próximo encontro de cúpula, que ocorre em novembro do ano que vem no Rio de Janeiro. Mas até lá serão várias reuniões preparatórias. Os participantes se dividem em duas equipes, finanças e política. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu o debate de hoje pedindo a renegociação ou perdão das dívidas de países pobres. A desigualdade global de riqueza e de renda atingiu níveis inaceitáveis. As condições financeiras e monetárias estão mais restritivas, ninguém sabe exatamente por quanto tempo. O aumento da dívida é uma preocupação em todo o mundo. Vários países já possuem dívidas grandes demais, enquanto continuamos lutando para construir um sistema global de resolução de dívida que funcione com a velocidade e agilidade que deveria. O Brasil, inclusive, sugere um acordo em que os países mais pobres possam abater dívidas em troca de investimentos na área de saúde. Vemos isso como uma via para abordar as vulnerabilidades fiscais nos países de baixa renda e mobilizar recursos para investimento no seu sistema de saúde. E seguindo esse raciocínio, Haddad também defendeu a tributação internacional dos países mais ricos para combater desigualdades. Para ele, é preciso construir um planeta mais justo e sustentável. Ouvimos vozes cada vez mais altas do sul global e da sociedade civil, exigindo uma agenda fiscal internacional mais ambiciosa, incluindo a tributação da riqueza, maior transparência e outras soluções para fazer com que os mais ricos do mundo paguem a sua justa contribuição em impostos. Agora mais do que nunca, construir muros e criar ilhas isoladas de prosperidade é impraticável, para não dizer imoral. Temos de enfrentar justos, juntos, os nossos muitos desafios contemporâneos e lutar para criar um mundo justo e um planeta sustentável. Temos de enfrentar justos, juntos, os nossos muitos desafios.